Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 22 de abril, estamos na segunda-feira da quarta semana da Páscoa. O evangelho de hoje é de João capítulo 10, versículos de 1 a 10. Naquele tempo disse Jesus, Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou, Em verdade, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Meu irmão, minha irmã, muitas vezes a fé cristã é descrita como opressora da vida e como uma mutilação das possibilidades de desenvolvimento da vida humana. Parece até que Jesus tenha vindo para nos fazer morrer e que a fé seja uma diminuição da vida. No evangelho de hoje, porém, o próprio Jesus nos revela a razão da sua vinda. Eu vim para que tenham a vida e a tenham em abundância. Jesus não quer mutilar nossa vida, nem deseja reprimir nosso autêntico desejo de vida, tampouco oprime o progresso humano. Jesus deseja, pelo contrário, o pleno desenvolvimento da nossa vida. Se ele pede algum sacrifício, se nos convida a carregar a cruz de cada dia, é sempre com a finalidade positiva, ou seja, a vida em plenitude. Eu vim para que tenham a vida e a tenham em abundância. Devemos pensar sempre nesse objetivo da vinda de Jesus. Todo o evangelho, todas as curas que os evangelistas narram, todas as palavras e ensinamentos de Jesus, tem esse único objetivo. A vida em abundância. Assim também, todas as iniciativas e obras da igreja, hospitais, escolas, casas de acolhida dos pobres e idosos, Todas essas obras, ao longo dos séculos, estão em consonância com a missão de Jesus. Ele veio para que tenhamos a vida em abundância. A vida em abundância consiste em viver como Jesus viveu, em amar como Ele amou. O ladrão só vem para roubar, matar, destruir. A imagem do ladrão exprime em forma concreta uma vida que não é a vida em plenitude. É a vida egoísta de quem só pensa em si mesmo. O resultado dessa vida egoísta é sempre a mesma. Roubo, homicídio, destruição. Jesus veio não para nos impor a obrigação de amar, mas para nos dar a capacidade de amar como Ele ama.